Confie que há mais acontecendo, do que o olho vê, e todas as coisas estão, em ordem, quando você vive a sua vida plenamente, a cada experiência. Hoje é, realmente uma dádiva, e tudo se revela como deveria, com base em suas ações, intenções e foco. A vida está acontecendo de forma perfeita, ainda que nem sempre pareça assim no momento. Quando você está em harmonia com o fluxo de sua vida, não há necessidade de sentir que as coisas não estão saindo como planejado. Há momentos em que a vida flui sem problemas, e você parece estar, em um fluxo mais perfeito, e, em outros, é necessário que aceite o que há, e acompanhe, o ritmo que está ao seu redor, e veja alguns atrasos, como uma oportunidade de dar uma olhada ao redor, e perceber coisas insignificantes, que você teria perdido se ficasse alheio, a este momento. Confie que tudo está se revelando de forma perfeita, e que o tempo de cada evento, oportunidade, e situação, é com um propósito, permita que os planos se desenvolvam como as pétalas de uma flor. Confie na sabedoria do divino, e no tempo mais perfeito, da natureza. Quando as portas estiverem abertas, atravesse-as. Quando nenhuma porta aparecer, é o momento de dar uma pausa, e refletir, descansar, e rejuvenescer para a próxima onda, que com certeza, virá em sua direção. Afirmação, eu confio na ordem universal, e sei que todas as coisas são como elas deveriam ser. Acompanhe o fluxo divino do que existe. E assim, é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.